Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para gravar um vídeo de Clash Royale, galera E dessa vez estou aqui na conta do Douglas Juan, moleque Forte abraço aí, grande salve pra você que acompanha o canal Ele juntou esses baúsitos aqui Temos um baú lendário, um baú mágico, um baú gigante, um baú lendário Baús grátis, baú da coroa, baú do clã Então vamos ver aqui o que a gente consegue de bom pra ele Eu vou gastar umas gemas aqui na conta dele, né moleque? Vida louca Então vamos começar a abrir o baú grátis aqui, vida louca, rapidão Porque nunca vem nada de bom Vamos começar a abrir o que? Vamos abrir o baú épico Porque o baú épico, é baú épico, né velho? Pô, o baú épico é ruim para um senhor caramba Mesmo ele tendo sido bufado Eu ainda acho um baú bem inútil pra falar a real pra vocês Vamos abrir aqui o baú gigante A gema não é minha mesmo, vamos gastar a gema pra caralho, moleque Temos uma bruxa, mosqueteira e bárbaro Nossa, o bárbaro é muito bom Pelo jeito ele não gosta de bárbaro não Mas deixa eu ver o deck que ele tá usando O deck dele é esse daqui, ó Um deck de bárbaros de elite Show de bola Vamos agora para o baú da coroa Vamos lá Ouro, gemas, esqueletos, mega servo, arqueiras e balão Vamos deixar o baú mágico e o baú lendário para o final Porque vocês sabem que eu tenho só um pouquinho de sorte em baú mágico, né Vamos abrir agora o baú do clã 3.100 de ouro 3 magos Espírito de gelo Horda de servos Se começar a vir uma lendária aqui, mano Eu nem vi quais as lendárias que ele tem pra falar a real Mas se já viu uma lendáriazinha aqui eu fico feliz, hein Ah, não vai vir lendária aqui Que beleza, hein E ainda vem um bebê dragão pra completar a alegria do meu cidadão Pelo amor de Deus, é pra ferrar, né Vamos ver as lendárias que ele tem aqui Falta mago elétrico, tronco, dragão infernal Moleque E eu acho que a próxima arena também já vai... A próxima arena já tá liberada daqui 3 dias, mano No caso que é o dia que eu tô gravando, né Mas eu acho que já deve faltar 2, sei lá, enfim Enfim Vamos lá abrir o baú Baú mágico, moleque Ai, eu confio que vai vir uma lendária, mano Baúzinho mágico Baúzinho mágico Dá aquela sorte pro pai De ser pé quente pra abrir baú mágico, velho Vai, Goblins, gigante real Mano, pé quente pra... Vai, vai, pé quente Vai, 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 vai Não vai vir lendária Não, não, não vai vir Mano, eu só tenho sorte... A real é que eu só tenho sorte pra abrir a minha conta Baú mágico, velho Porque eu acho que a maioria dos baús mágicos que eu abro aqui no canal Quando é de inscrito eu não consigo tirar nada Mas quando é meu eu tiro bastante coisa Vamos abrir o baú lendário aqui, mano Se vier dragão, se vier mago elétrico Moleque Moleque Vai, vai no 3, vai no 3 Vai, mano Confia, confia Você que tá assistindo esse vídeo, mano Cruz os dedos aí Confia, mano Confia Vai, 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 vai Mago elétrico Uou Moleque Finalmente ganhamos o mago elétrico, mano Olha aqui que coisa mais linda Estamos aqui com essa cartinha maravilhosa Mago elétrico Meu amor Por que você não vem na minha conta, desgraçado Eu tive que ganhar um pão inscrito Você podia ter vindo na minha conta Maldito Coisa mais linda de se ver Ó, coisa linda Papai te ama, moleque Nossa, cara Eu ganhei o mago elétrico pra um inscrito, velho Meu Deus, meu Deus Vamos ver se cabe no deck dele O que a gente consegue Vamos trocar o zap pelo mago elétrico E a gente faz uma batalhazinha aqui Usar Tudo bem que o custo médio aumentou um pouco Mas eu acho que funciona mesmo assim Vamos lá no desafio casco dele aqui mesmo Moleque Ganhamos o mago lendário Cara, não Mago lendário não Olha que jumento Mago elétrico, velho Meu Deus Que coisa mais linda Como eu te amo Nossa, vamos na agressivos aqui Vai, 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 vai Nossa Fudeu Nossa, o cara espelhou Oxi O cara espelhou a parada, mano What the fuck Tá, deixa Ih, me fudi Me fudi Me fudi Beleza Ai, não, não, não Beleza Nossa, ele deu muito dano, galera O deck dele é o deck padrão de espelho Ou ele vai espelhar a fornalha Mas provavelmente ele vai espelhar o barril de goblins, mano Que é o que o pessoal costuma usar bastante nesse deck aqui Beleza Eu já sabia no deck dele Eu sei também que eu tô fodido Porque eu tirei o zap do meu deck Então, deu uma ferradinha básica Nossa, papai Vamos aqui Aqui, Espírito de Gelo Mano, o que que meu Mega Servo foi fazer do outro lado? Nossa, eu acho que eu caguei no deck dele, velho Nossa, mano Eu caguei no deck dele, velho Eu truquei o zap pelo Mago Elétrico Olha lá, sabia É deck padrãozão de espelho ali Eu pensei que ele ia usar o espelho pra Pra outra coisa, mas enfim Vamos jogar aqui, ó Vamos jogar a Valkyrie aqui, ó Eu acho que vai dar bom agora, hein, galera Acho que vai dar bom Se a gente jogar a Valkyrie lá na frente, ó Joga aí, filha O Espírito aí Cadê? Vai lá Ha, 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 moleque Seu manezão Segura nós aqui, tio Que é isso, moleque Confia nós Mas a gente vai perder aquela torre lá Perdemos a torre Mas não tem problema, não A gente já Putz, que merda Não era pra eu ter feito isso Vem cá Ah, mano Que droga Tá, a gente tá bem lascado, hein, galera A gente tá bem lascado Mas vocês viram que eu vi Eu já sabia mais ou menos o combo Já sabia mais ou menos, não Já sei o combo dele Então Era fácil a gente conseguir acertar o combo dele A Valkyrie podia ter ido pro outro lado, né, Valkyrie Senão você me ferrou, hein, Valkyrie Você me ferrou, hein Vamos jogar aqui Aqui Vamos atacar, véi Vamos atacar Vai, 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 vai Ah, perdemos Perdemos, já era Não tem nada pra defender aqui Já era Uh, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom Ainda tem chance Ainda tem chance Mentira, galera Quem que eu tô querendo enganar Não tenho chance de nada, não Já era Foi tarde demais Depois que eu consegui Pegar uma estratégia aqui pra Ai, pra ganhar aqui dele Dava pra ter ganho Vou falar a real pra vocês Dava pra ter ganho sim, cara Dava pra ter ganho fácil Eu que dei uma moscada absurdamente bruta ali, mano Vamos jogar mais uma aqui Porque na hora que ele jogou a Horda de Servos Eu não tinha o que me defender, mano Então acabou me lascando Mas eu vi o combo dele ali E aí eu usei a Valkyria Pra me ajudar na Horda de Servos Eu sabia que ele ia se ferrar, né Então, enfim Aí, vai ser Hum, tá Vamos jogar aqui Double Prince, mano Beleza, vamos jogar aqui Hum, tá Nem vou jogar nada não Deixa quieto Eu ia jogar, mano Mas o meu ataque nem ia ficar tão bom Então, deixa quieto Enfim Vou jogar aqui um negocinho Vamos ver se a gente vai ter list Eu sabia que era isso Que ele ia jogar É meio óbvio, né Mais óbvio que isso Só dois disso Beleza Conseguimos aqui Ele não sabe ainda que o nosso deck tem Barba de Elite, hein, galera Ele queimou ali Show de bola Vamos fazer esse combo Vamos fazer esse combo aqui Que eu gostei desse combo no último ataque, véi Vamos ver o que ele vai fazer Beleza Ih, deu bom pra nós, hein Vamos derrubar aquela torre, galera Vamos derrubar a torre dele Vamos derrubar a torre dele Beleza Derrubamos a primeira torre dele Mano, esse combo de Valkyria com Barba de Elite É muito bom também, hein Mais um combo aí pra vocês Que também não sabiam desse combo Tá, dica aí, galera O deck dele é o deck de Double Prince, mano Deckzão padrão Vamos lá Fala, magão Fala, magão Segura ele aí Beleza Boa, não deu nenhum hit Show de bola Assim que eu gosto Vamos jogar aqui agora Um outro combo aqui pro deck Vamos ver o que ele vai fazer ali Tá, ele jogou O príncipe Tá bom, né, amigão Você que sabe, né Quem sou eu pra falar alguma coisa pra você, mano Agora ele vai vir com o Double Prince dele aqui, ó Ela jogou a bola de fogo Já imaginava A gente joga aqui Jogamos aqui Beleza Acho que a gente vai dar conta Vamos segurar, hein, galera Beleza Beleza Seguramos ali Já joga o Mega Servo aqui Já joga um outro aqui Já joga o Corredor aqui E, ó Fizemos um combo forte ali em cima dele, hein Ah, Barba de Elite Tá, beleza Que obrigado Muito obrigado, cara Barba de Elite A gente vai ter que segurar aqui os Barba Vamos segurar aqui com o Barba de Elite também Vamos ver, vamos ver Ó Só segurar um pouquinho, galera Só segurar mais um pouco aqui Que a gente vai ganhar, hein Só segurar mais um pouco Que a gente ganha, hein Não tem problema não, filho Pode jogar 50 Princesas se quiser, filhão Tô nem me engano, mano 10 segundos 9 8 Já era Essa partida é nóis Obrigado Bom jogo Vamos jogar um bom jogo aí pra ele Obrigado É isso aí Conseguimos ganhar aqui um deck bom Eu acho que com o Zap esse deck ficaria melhor, galera Sinceramente Eu acho que o Mago Elétrico não encaixou muito bem nesse deck aqui não, tá Pra ser sincero com vocês Vou voltar o deck aqui Vou voltar o deck aqui a originalidade Cadê o Zap, Zap Mas enfim Mesmo assim Nossa, deu uma diminuída boa no No custo médio Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Conseguimos ganhar aí o Mago Elétrico Para um inscrito sensacional Então é isso aí Mano, eu quero estouro de like, galera Esse vídeo aqui merece pelo menos uns mil likes Mano, meu Deus do céu Vamos bater mil likes aí Só pro Só pro Douglas ficar feliz aí Que a gente ganhou um Mago Elétrico na conta dele Beleza, galera? Então é isso aí Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você não é inscrito, se inscreve no canal agora Deixa seu like É isso aí Até o próximo vídeo Deixa um comentário bacana Tamo junto, galera Valeu!